Fala meu povo, bom dia, bom dia, tudo bem? Sobrinhos da internet, hoje é um dia especial, hein? Hoje nós estamos mandando embora a nossa Trafic GM, Trafic 95 Depois de dois anos aqui repousando, inerte Tá aí, o nosso amigo lá de São Paulo Veio ver, trouxe o mecânico, falou Vou encarar o projeto aí, vamos ver, é o que estou precisando Comprou barato, né? Metade do preço, ó Estou bonzinho, coração bom Tomara que seja feliz, que dê certo aí, que ele consiga fazer o que ele quer Isso aqui vai montar o carro para passear E como eu fui parado aqui, não deu tempo de mexer, né? Estava na fila das prioridades aí A Kombi Diesel também está na fila da passeia mexida E eu resolvi abrir mão da Trafic para poder dar continuidade aos outros projetos, tá bom? Solta a vinheta Bom dia, meu povo, bom dia, sobrinhos da internet Eu sou o tiozão, você está na garagem do tiozão Vamos lá, vídeo de hoje Nossa Trafic 95 Chevrolet Trafic Um Renault, na verdade, né? Só está com um emblema lá, enfim Foi vendido, vai para São Paulo Nosso amigo Charles Disse de encarar o projeto aí Falou assim, ó É o carro que eu estou procurando Trouxe o mecânico, olhou, avaliou, gostou Vou levar embora Fiz um precinho bom para mandar embora Por quê? Tem alguns carros na fila do projeto para fazer, para mexer E a gente está sem tempo E a gente resolveu abrir mão do Trafic lá, tá? Carrinho que era o único dono É, segundo dono agora Está paradinho aí por problema mecânico, né? Aí eu falei, ó Dá uma geral no carrinho Vai ter um carrinho bom na mão Bataria, alinhadinho, tudo certinho Documento em dia E... Aí nós fechamos o negócio O guincho está vindo buscar E agora bora esvaziar minhas tranqueiras Que estão lá dentro Estava servindo de armário Tudo que vai sobrar, joga lá dentro Tá bom? Solta a vinheta Bem, eu dei uma guinchada na... Na... Trafico com a Kombi Diesel E agora bora esvaziar trafic, né? O bom desse carro, que ele serviu como armário Guardar as tranqueiras Dois anos lá Põe tudo lá dentro Sobrou, põe lá dentro Pode esvaziar Pô, rupira Com as minhas lasanhas, véia Mas tem o que eu gosto de fazer Passo raiva Tem hora de dar vontade de largar tudo Chutar o balde, mas... É o que eu gosto, né? É o que me... É o que tira um pouquinho o foco Das preocupações diárias Do estresse diário Se não tiver a válvula de escape Você fica louco, irmão Então você tem que... Escolher alguma coisa Para você extravasar Sua... 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 Sua dia a dia E o nosso é daqui, ó Essas coisas véia Lasanha, ó Lasanha Tem mais massa que... Que a pizza, hein, filho? Tá bom esvaziar Bora lá, bora lá Ó... Não estranha não que... Vamos abrir as portas da esperança Meu Deus Aqui tem peça de Lada Lada PSW Que eu vou ter que agora, qualquer jeito, mandar para o Irineu lá na Bahia Doação para ele, para ele ser feliz lá Os pistões da Kombi Beige Tá tudo jogado aqui Sobrou do motor da Kombi Beige Que veio desmontado Tem as peças do lote que eu peguei da Volkswagen lá da Leilão Enfim O cadrãozinho Tem peça de Lada aqui Cara, aqui deve ter uma concessionária Peça tudo que é carro, velho Eu tenho que começar a dar um jeito já a partir de hoje Porque vai sobrar muita coisa E eu vou ter que passar para a Kombi aqui Aí vai ficar rolando aqui também Só Deus sabe quando que eu vou me desfazer disso, né? Então bora lá Que o guincho está chegando aí Bora lá, meu povo Bora lá Deixa esse zóio aqui que está Ó, bonitão, bom dia, beleza? Pneu ali A porta A porta Carburador está ali É, o que mais? É, carburador Porta O óleo, né? O óleo está aqui, ó A pitinha está aqui Tá? E ó Os parafusinhos do câmbio, beleza? Dreno lá Missão cumprida, né? Depois de dois anos Nem eu estou acreditando, cara Tem tanto espaço aqui no baú da Trafic Vai acumulando, vai jogando, 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 né? Acho que eu sou acumulador Estou começando a desconfiar, viu? Para me falar, eu não queria aceitar Agora, passa para cá Deixa eu virar aqui Ó, vem tudo para cá Peça do leilão Minha balança antiga Peça do motor da Kombi Beige Disco de arado Presente do amigo Adriano lá de Serrana Não consigo fazer até hoje Enfim Aí Torcer agora para não vender essa Kombi Porque se eu vender essa aqui A gente vai ser despejado Entendeu? Eu vou colocar as coisas mais O Lada Que está ali No final da Ali, ó Vermelhinho lá Embaixo da tenda lá Está lotado também Vou me policiar agora Para começar a desfazer essas coisas Que eu não estou usando Coisa velha Entendeu? Porque eu já fiquei preocupado de verdade Sabe que o primeiro passo Do cara que tem o problema É de reconhecer, né? Eu acho que eu sou acumulador Esperar alguém que chegue agora Já pedi para licenciar Para entregar o carro redondinho, né? Ele parte do documento Conforme o combinado Bora lá guardar a Kombizinha no lugar Vai repousar lá O tempo indeterminado de novo O tempo indeterminado de novo É isso aí Combi guardada Vou fazer um vídeo Que guarda o trafic E começar sendo embarcada E depois Já é, né? Partir para o próximo Valeu Chegou Carro preparadinho Vai lá para a região da SBT Acho que é a Ianguera Uma coisa assim Vou rolar, né, meu? Tá certo Vai virar o brinquedinho De outra pessoa Boa sorte para ele aí Pista aérea É É Verdade É, vai embora Novo lar, né? Ó, o... Qual seu nome, amigão? É o Ted Guincho Ó, o Ted Guincho aí, ó Precisou de Ted Guincho Lá para o lado de... Que lugar que é mesmo? Vocês são? Tuba, São Paulo inteiro Por que vocês já Chama o Ted Tá aqui o WhatsApp aí Do amigão Beleza? Trafiquezinha Vai para o novo lar Com outro homenzinho No amigo lá E... Boa sorte para ele Que seja feliz Nova... É... Página que se vira, né? Nova história e... Bora que bora Curte o canal lá Dá uma força lá, hein? Aí, ó Trafiquezinha vai embora Lá para perto do Anhanguera Boa sorte para o novo... Copertalho Vai com Deus, Senhor Tamo junto, hein? Abraço, tchau, valeu Tchau, tchau